Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade, bom dia aos ouvintes do Manhã Cidade Neste sábado junino nós chegamos por aqui para tratarmos de política E se há um elo para tratarmos no comentário de hoje, esse elo é o dinheiro, pois é Eu começo pela taxa básica de juros da economia O Banco Central anunciou a manutenção da taxa em 10,5% Interrompendo o ciclo de queda que já vinha a 7 reuniões Desde agosto de 2023 a queda vinha ocorrendo Ela saiu de 3,75 para 10,5% Mas agora paralisou, continua em 10,5% E isso enfureceu o governo Lula, o próprio presidente e o PT Contra o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto E aí eu explico Roberto Campos Neto não foi indicado pelo Lula Ele foi indicado pelo Bolsonaro porque a lei sobre o Banco Central mudou A lei diz que agora o presidente indica o presidente do Banco Central No meio do mandato dele ele fica dois anos do presidente que indicou E dois anos do próximo presidente Pois é, Roberto Campos Neto sai no final do ano Mas o governo Lula e ele vem em rota de colisão há muito tempo Inclusive, uma das acusações do presidente é que Roberto Campos Neto é partidário E ele realmente foi a um evento com o Tarciso de Freitas Inclusive, ele foi cogitado para ser até ministro da economia do Tarciso de Freitas No eventual governo do Tarciso Pois é, isso pegou muito mal para ele O governo Lula vem em cima, mas não é só isso não A alegação do Banco Central é que ele tem que controlar a inflação E o governo não colabora Fazendo com que haja um deste nas contas públicas E isso não permite que a taxa básica de juros diminua Pois é, nessa crise entre lá e cá Nós temos o seguinte São nove diretores lá no Banco Central O presidente mais oito E Lula indicou já quatro Por isso, agora no fim do ano ele indica o restante E esses quatro que o Lula indicou Apesar da posição do presidente Pela baixa da taxa Eles concordaram com o Roberto Campos Neto Foi uma visão unânime O que indica que o Lula não tem, nesse momento A concordância até dos membros que ele mesmo indicou Para o Banco Central Mas isso não acaba por aqui Como eu disse, no fim do ano tem troca de presidente E a gente ainda tem muita água para rolar embaixo dessa ponta Mas aí, a conferir Olha, aqui na província A governadora Raquel, durante a semana Liberou 32 milhões de reais De emendas para os parlamentares As emendas para a bancada dos parlamentares lá na Alep O detalhe é que isso Em vez de apaziguar a relação dela com a casa Acabou enfurecendo O coronel Alberto Feitosa foi reclamar O próprio presidente da Assembleia Álvaro Porto foi reclamar Sabe por quê? Porque a crítica deles é que ela liberou Para aqueles que já estavam no governo Não para os deputados da oposição Resultado O governo foi se defender Mostrando que vai liberar para todo mundo No tempo certo Mas enfim A crítica já foi feita E vamos ver como é que fica a temperatura Entre governo e oposição Lá na Alep Pois é Vindo ainda Na questão nacional Voltando para a questão nacional A gente teve uma deputada caçada A Silva Vanap Ela é do PL do Amapá Foi caçada pelo TRE do Amapá Sabe por quê? 9 mil reais Pois é A acusação é que ela acabou Pegando 9 mil reais do fundo partidário Na campanha eleitoral E gastando com harmonização facial E quem fez a denúncia Foi a própria coordenadora De campanha dela Resultado Ela acabou condenada pelo TRE Mas essa condenação Ainda não é definitiva Ela pode recorrer ao TSE Mas por enquanto Está caçada E por fim A gente chega a Santa Cruz do Capibaribe Onde também tivemos caçação Também por uma questão monetária Olha só O Capilá da Palestina Foi presidente da Câmara de Vereadores De Santa Cruz do Capibaribe E sabe o que ocorreu? Ele reformou a casa E depois disso Foi acusado de superfaturamento Enfim De ter gastado errado Esses recursos Resultado Dos 17 vereadores de lá 14 Entenderam pela caçação Do ex-presidente da casa E aí é o seguinte Ele foi caçado E essa caçação é definitiva E imediata Porque como é uma caçação política Ela é mais rápida Não tem recurso Olha Depois da caçação Sabe o que ocorreu? O presidente da casa O Zeba Climério Que é do mesmo partido Capilá da Palestina Ele anulou a decisão Pois é Anulou porque Segundo ele A convocação da reunião Que faz a votação da caçação Tem que ser feita Exclusivamente pelo presidente E ele não convocou Então o ato era nulo em si E ele acabou por anular Sabe o que ocorreu? Os vereadores foram lá Afastar o presidente E disseram Que vão reabrir o processo Abrir um novo processo De caçação Para chegar a uma conclusão Lá na frente Resultado Anularam a anulação Pois é Vai ficar por aqui? Aí a gente não sabe A conferir Eu voto semana que vem Com mais comentários Se Deus quiser Aqui é Marco Aurélio São João na cidade A festa começa aqui E aí Obrigado.